Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Fala boa tarde, João. Boa tarde. Então, estamos aqui após o vídeo mais esperado durante dois anos, que o nosso amigo Nico conseguiu beijar uma menina, caca menina. Projeto Nico. Projeto Nico, que durava dois anos e nada, hoje teve o seu filho. Vai um pouquinho mais pra cá. Isso, tá bom. Não, mas pra cá, Eduardo. Aí, tá bom. Chega aí mais pra cá, Nico. E você, Nico, como é que você se sente aqui? Estou muito emocionado. Qual foi a sensação? Sensação. Aí sim, mano. E agora? Quais são seus planos? Hoje, o Nico, esse meu colégio, que está, deixou de ser bebido. Paulo, não, não. Tá me tirando. Não, não. Mentira, é mentira. O Nico era pegador. Mentira. O Nico era pegador. Para de lá. Então, me enganei. Então, tá bom. É isso mesmo? Então, tá bom. O projeto hoje foi fechado com êxito. E vamos começar outro projeto. Temos mais planos pra ele. Tá certo. Por enquanto é isso aí, gente. Olha o Nico aí de perfil. Bonitão. Dá um salve aí, Nico. Fala boa noite. Boa noite. Fala sim. Beijo, Pierre. Beijo. Tchau.